o pessoal hoje quinta-feira dia 26 de março de 2020 e a gente traz para vocês aqui em primeira mão os detalhes sobre o benefício que o congresso nacional acaba de liberar para todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade enquanto o pessoal vai entrando eu vou aqui rapidinho vai ser uma live breve uma live informativa eu vou aqui rapidinho dizer para vocês como que aconteceu essa votação e o principal quem tem direito de receber esse benefício e como proceder para receber tá bom eu vou dar só um minutinho aqui para o pessoal ir entrando enquanto isso eu gostaria de pedir a você que está me assistindo que você compartilhasse essa live dependente de posições políticas de em qual lugar do país você está clica aí no botãozinho de compartilhar leva essa live em diante porque é uma live como eu disse informativa que pode instruir milhões e milhões de brasileiros a estimativa é que cerca de 25 milhões de brasileiros sejam beneficiados por essa ação então o seu compartilhamento vai ajudar para que essa live essas informações cheguem nos quatro cantos do nosso país tá bom então vamos lá primeira questão é como que ocorreu a votação aqui hoje no congresso nacional havia uma divergência com o governo o governo mandou inicialmente uma proposta de 200 reais então cada brasileiro teria o direito aqueles que vivem situação de vulnerabilidade eles teriam o direito direito a receber durante a pandemia do coronavírus uma renda de 200 reais logo no início o governo disse que poderia chegar a 300 presidente da câmara deputado rodrigo maia disse que não negociaria não colocaria em votação nenhum valor inferior a 500 reais por pessoa e aí houve uma interlocução do congresso do congresso nacional dos deputados com o presidente da república com o governo federal e chegou-se a hoje por volta das 18 horas a informação é que deveria ser aprovado um benefício de 500 reais por pessoa mas a gente conseguiu progredir um pouco mais ainda a casa conseguiu avançar a câmara dos deputados conseguiu dar um passo a mais e a gente tem a satisfação a alegria de noticiar a vocês que a a câmara dos deputados aprovou o benefício de 600 reais por pessoa e até 1200 reais por família brasileira então prestem bem atenção na notícia eu vou começar agora a dar os informes sobre quem pode receber e como proceder para receber mas eu peço licença aqui para dizer para vocês que a gente fica um pouco aliviado está longe ainda do ideal mas não deixa de ser um momento de alívio né uma notícia aí que minimiza pelo menos momentaneamente os danos provocados pelo coronavírus então vamos lá vou começar a leitura agora nossa audiência aumentou bastante faço um apelo a você que compartilha essa essa live que bate o dedo aí clica no botãozinho de compartilhar porque como eu disse são 25 milhões de brasileiros beneficiados que vão depender dessa informação que nós vamos passar aqui agora é importante que essa live informativa chegue nos quatro cantos do nosso país então vamos lá requisitos para receber o benefício primeiro ser maior de 18 anos então quem tem menos de 18 anos não tem direito a receber o benefício não ter emprego formal ou seja não ter emprego formal ou seja não é político não tem mandato não tem carteira assinada não está fichado em uma empresa então não ter emprego formal terceiro requisito não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial nem beneficiário do seguro desemprego o único benefício que eles abrem exceção é o bolsa família então quem tem o bolsa família não perde o direito de receber esse benefício fornecido pelo governo ok quarto requisito para receber o benefício preste bem atenção quem quiser anotar aí vou recapitular aqui rápido maior de 18 anos não ter emprego formal não ser titular de benefício federal com exceção do bolsa família então quem está recebendo seguro desemprego pelo menos nesse primeiro momento não tem o direito quinto requisito quinto requisito que no ano de 2018 não tenha recebido rendimento tributável acima de 28.559 reais 70 centavos então se você pagou o imposto de renda se você recebeu o rendimento melhor dizendo tributável né acima desse valor você não tem o direito então passado aqui os requisitos para receber agora vamos ao segundo ponto quem pode receber esse benefício quem pode receber tem muita gente antecipando aqui nas perguntas ó nós já dissemos já dissemos os requisitos para receber agora nós vamos dizer quem pode receber e ao final eu vou passar para vocês como será esse recebimento então vamos lá quem pode receber atendido os requisitos que eu já li aqui depois que terminar lá é só voltar o vídeo aí que você vai repassando todos os requisitos então atendido os requisitos que eu já citei quem pode receber esse benefício vamos lá o meio né que é o micro empreendedor individual ele vai ter direito ao benefício o contribuinte individual do regime geral da previdência social em outras palavras vamos falar numa linguagem popular para que todos entendam o autônomo então o autônomo também não está fora ele também vai ter direito a receber esse benefício trabalhador informal de qualquer natureza inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal ou que cumpra o requisito do inciso 4 até dia 20 de março de 2020 qual que é esse requisito ser desempregado então o benefício ele chega também aqueles mais vulneráveis aos mais necessitados a todos os desempregados brasileiros que atendem os requisitos que eu li aqui vem uma observação importante aqui prestem bem atenção nesse ponto para não fazer confusão fica limitado a dois membros da mesma família o recebimento cumulativo do auxílio emergencial de que trata esse artigo ou seja a casa tinha três pessoas que trabalhavam cada um vai receber 600 reais e chegar a 1.800 reais não então o limite é de duas pessoas por família o teto para recebimento familiar é de 1.200 reais ok outra ressalva importante quem recebe o bolsa família que diz o seguinte é fica limitado a dois membros da mesma família o recebimento cumulativo do auxílio emergencial de que trata esse artigo e do bolsa família prestem atenção admitida a substituição temporária do bolsa família pelo auxílio emergencial ou seja você que recebe o bolsa família você não é que você não tem o direito de receber esse auxílio porque você já tem o bolsa família você vai ter direito a receber o auxílio porém se você receber ele durante o período que você estiver recebendo ele você não recebe o bolsa família ou se você optar pelo bolsa família duvido que alguém vai fazer isso porque o valor é inferior você não teria direito ao auxílio emergencial então quem recebe o bolsa família vai ter que optar ou bolsa família ou esse benefício porém só durante o período de recebimento você não vai perder o seu bolsa família para sempre não você optou por esse auxílio você recebe ele o governo suspende temporariamente o pagamento do bolsa família enquanto você vai receber os 1.200 reais depois de encerrar dessa crise eu tenho fé em Deus que nós vamos superar ela em um prazo curto de tempo aí voltará você a receber o seu bolsa família outra observação prestem bem atenção nisso daqui a mulher provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio ou seja aquela mulher que cria o filho sozinha que o pai da criança não auxilia ela é a única pessoa a prover o sustento do filho o nome técnico é mulher provedora de família monoparental ela é mãe da criança e não tem ali o pai para estar auxiliando essa mulher vai receber uma cota de 600 reais? não essa mulher vai receber duas cotas então ela vai receber também 1.200 reais é o que diz aqui o parágrafo segundo eu vou ler a mulher provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio cada cota é 600 reais então ela vai receber 1.200 reais outra observação é qual é a maneira de se receber esses benefícios? uma coisa que muitas pessoas estão me perguntando aqui André Janones como que eu faço para receber esses benefícios? primeiro aqui só fazer um parênteses rápido dizer para vocês sei que esse vídeo vai chegar nos quatro cantos do Brasil nós estamos com audiência muito alta inclusive peço que você que entrou agora que compartilhe eu disse aqui que cerca de 25 milhões de pessoas serão beneficiadas então a gente precisa fazer esse vídeo aqui um vídeo com caráter informativo que ele chegue nos quatro cantos do país porque neste momento crucial que o nosso país vive a informação ela é essencial então eu quero dizer para vocês que eu estou passando essas informações aqui como deputado federal eu estou aqui em Brasília nós não estamos aqui tratando de fake news nós estamos com informações oficiais aqui do Congresso Nacional aqui de Brasília a votação terminou agora o texto foi construído depois de um dia de muito trabalho e eu estou passando as informações para vocês em primeira mão então é importante que todos fiquem atentos vamos lá então como receber esse benefício? qual a maneira de receber esse benefício? o que que diz a lei? o auxílio emergencial esse valor que nós estamos dizendo aqui agora será operacionalizado e pago por instituições financeiras públicas federais ou seja estamos falando aqui basicamente de Banco do Brasil e de Caixa Econômica Federal está dizendo a lei que essas instituições ficam autorizadas a realizar o pagamento do benefício por meio de conta do tipo poupança social digital que será aberta automaticamente em nome dos beneficiários então não precisa de ninguém enfrentar a fila de banco levar aquele monte de documentação não e aí fala que a conta essa conta que vai ser aberta ela vai ter as seguintes características olha vou ler aqui para vocês as seguintes características da conta ela primeiro ela não exigirá apresentação de documentos então você não vai precisar de levar as suas documentações no banco para que a conta seja aberta segundo isenção de cobrança de tarifa de manutenção ou seja não vai ter custo para o povo brasileiro a abertura dessa conta bancária terceiro será permitida uma transferência eletrônica de valores ao mês sem custo algum e quarto essa conta não é passível de emissão de cartão físico cheque ou ordens de pagamento para sua movimentação e por final essa conta estará apta a receber recursos exclusivamente provenientes de programas sociais governamentais do PIS-PASEP e do FGTS ou seja em outras palavras essa conta não vai dar direito a cartão de crédito a cartão de débito é uma conta específica para o auxílio emergencial e aí por fim aqui diz o seguinte que é outra informação relevante prestem atenção o auxílio será liberado o auxílio emergencial que nós votamos hoje aqui no Congresso Nacional ele será liberado já no mês de abril então prestem atenção quando vai começar o recebimento quando que você vai receber o valor já no mês de abril de 2020 qual dia aí está dizendo o seguinte será em um calendário a ser elaborado e divulgado pelo Ministério da Cidadania então não se sabe ainda o dia mas a lei já determinou que as famílias brasileiras que têm direito que atenderam os requisitos elas vão receber esses R$ 1.200 já no mês de abril mais uma informação importante o pagamento será feito na conta bancária informada no Cadastro Cidadão caso a pessoa não tenha o cartão não tenha a conta bancária o governo federal irá utilizar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para elaborar um cartão virtual para que o trabalhador possa sacar o valor nos caixas eletrônicos o objetivo é evitar tumulto de pessoas nos bancos senão não adiantaria essa medida agora é o momento da gente ter cuidado a gente sabe que tudo que a gente divulga aqui por mais que a gente trabalhe e faça nunca vai ser o suficiente é um momento que nenhum de nós gostaríamos de estar vivendo mas a gente tem que estar junto unido manter a nossa fé em Deus parar de brigar parar de ataques e começarmos a pensar num futuro começarmos a nos darmos as mãos a sermos solidários a gente vai vencer eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo que vocês não percam a fé que vocês acreditem que nós somos um povo uma nação vitoriosa e que não é coronavírus nenhum que vai apagar o nosso brilho e que vai nos fazer perder as esperanças então tá aqui falei pra vocês aqui resumidamente quem entrou agora compartilha a live e volte aí eu já tô encerrando volte aí no início eu citei tudo se você não entendeu assista novamente anote veja com atenção eu citei os requisitos pra receber ser maior de 18 anos não ter emprego formal e mais 3 requisitos aqui citei quem são as pessoas que podem receber e como esse recurso vai ser pago não consigo tirar a dúvida de todo mundo agora são muitas mensagens mas fiquem atentos aqui na página compartilha essa live eu vou estar sempre aqui em Brasília trabalhando por vocês em Minas Gerais em todo o Brasil mas principalmente levando informações oficiais pra vocês vamos dar as mãos com fé em Deus logo logo nós vamos sair desse terrível momento que o nosso país passa não vou mentir pra vocês hoje pela primeira vez desde que esse vírus chegou no Brasil eu vou dormir um pouquinho feliz longe ainda do que eu queria estar e do que eu vou estar o dia que a gente estiver livre desse vírus mas hoje eu durmo um pouquinho mais leve com a consciência tranquila de ter feito a minha parte pra ajudar a melhorar a vida do nosso povo que tanto precisa e que tanto merece um grande abraço a vocês boa noite fiquem com Deus e que Ele nos abençoe